Pessoal, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui na prainha de Santa Fé do Sul, ó. Ó, que bacana, pessoal. Dona Angélica tá se refrescando aí, Dona Angélica. Calor tá muito. Calor tá muito, né? Pessoal, aqui, ó, vários quiosques, tá? Aluga-se. Depois a gente vai descer ali, né, Dona Angélica? E vamos mostrar o valor, né, da diária. Nos quiosques. É. Gente, é calor. É calor. Pessoal, aqui é bem tranquilo, ó, tem uma prainha lá embaixo. Os quiosques aqui, ó, é pra você vir. Seja com a sua esposa, com o namorado, com a namorada, com a ficante, né, Dona Angélica? Com a família, com os parentes. Com a amante. Com a amante também, pode vir, é legal, ó. Traz o cooler, traz aí o cooler cheio, traz o carvão. E, ó, só pegar... Né, Dona Angélica? Oi, o que tá vindo beber água aqui? Quem que é? É o passarinho? Bebê não leva. Bebê não leva. Bebê na aguinha. Glória, que eu vou aproveitar. Tanta água no rio? Tanta água lá no meio, não quer se afogar, não. Vai muita água. Olha a arara azul, olha a arara azul. Gente, mas tá... Essa tá gelada. Essa refresca. Queremos depois descer pro rio, gente? Só estou dando aquela molhada aqui, né, porque tá calor, realmente. Calor, pessoal. Mas depois iremos descer no rio ali, ó, e mostrar pra vocês, tá? Estão escutando o barulho da arara, arara azul. Olha, pessoal, aqui é a arara azul, é divisa já do estado de São Paulo com Mato Grosso, né? E é muito bacana aqui, ó. Hoje é meio de semana, não tem ninguém, né? Só se eu é Deus, se eu é Dona Angélica, tá bom? Aí, ó, aluga um quiosquezinho desse e faz um churrasco, né, Dona Angélica? Que aproveita um dia. Gente, aqui bate os 40 praticamente quase todos os dias. Olha, 40 todos os dias eu não digo, mas 38, 37, 38, sim. Todos os dias, gente. É calor mesmo. É muito quente. Estamos aqui na cidade de Santa Fé do Sul. Iremos mostrar pra vocês a diária desse chalé, não. Aqui não tem chalé. É o quiosque, é os quiosques. Chalés é onde você posa, pessoal. Mas aqui não tem chalé. Indiapuranta e chalé, com geladeira, hi-fi, boa internet. Olha que é no meio do mato. Olha, 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 olha. Os macacinhos estão se comunicando. É. Aí, pessoal, ó. Quiosque, 30 reais, ó. Antes de usar. Dirija-se à Secretaria do Parque. Gente, aqui é até legal. Não é só no Nordeste que tem o lugar de colocar a rede, não. Aqui também tem. Também tem. Aí, gente. Aqui o interior também tem, ó. Você traz a sua rede. Enquanto a patroa está fazendo ali a comida. O rango, né? Você está descansando. Ah, mas a patroa deixa muito. Já pensou? Deixa, não. Marido aqui deitado, descansando. E ela lá, fazendo o almoço. Rapaz, impossível. Impossível. Não é que isso. Não é que isso. Que negócio é esse? Levanta, homem. Olha, a diretura da natureza. Tem uma trilha ali também, né, seu Léo? Tem, tem uma trilha. Olha, gente. São vários quiosques aqui. Tá certo? E tem também, do outro lado de lá, tem um lugar de acampamento, né? Tem uma estrutura bacana pra quem gosta de acampar. Né, dona Anjela? Tem um canto também, ó. O cantinho da moedada, das crianças, ó. E brincar. E todos os pais estão, né, aqui. Olha, aqui, ó. Tudo limpinho, né, né? É, tudo limpinho, ó, pessoal. Tem uma família que cuida, né? É, tem um casal que cuida aqui, é um casal. Muito, muito gente bacana, eles. Ó, fizeram limpeza todinho hoje de manhã aqui. A gente tava ali, eles catando, rastelando, né? É um lugar simples, mas bacaninha eu gosto, pessoal. Né? Não é um lugar requintado, não. É natureza, né, dona Anjela? Já que você comentou aí sobre lugar requintado. Gente, se vocês observarem, o meu cabelo aqui no interior, ele fica mais, mais avistoso, mais bonito, né? O motivo também é a água aqui, né? Isso é verdade. A água aqui. E outra coisa, gente, tem uma moça que ela cuida, né, do meu cabelo, a Neide, né? Uma pessoa maravilhosa, simples. E ela, no sábado, eu fui, né, escovar ele, hidratar, escovar. Aí ela falou assim, ué, mas você não sai não, assim, com o seu Hélio, pra ir pros lugares? Falei assim, a gente dá um rolezinho, pá. Aí ela, então eu vou te mostrar uns lugares bem chiquitosos, porque é a sua cara. Eu falei, ah, não escuta, seu Hélio. Eu falei assim, falei, não gostamos. A gente gosta da simplicidade, não é, seu Hélio? A gente gosta disso, gente, de um lugar assim, ó. Quanto mais simples, melhor. Nada de muita gramur. É, porque tem pessoas que gostam de ostentar, né? Tem pessoas que não tem tutu. Patatá. Patatá. Mas gostam de ostentar. Bastante. Gostam de ostentar. Aí, problema de cada um, né? Eu sei que Deus gosta de dar um milho. Ele nem sabe como é que tá gravando. Eu tô gravando, Dona Angélia. Se preocupe, não. Sou cinegrafista, tá? É que ele vai gravando, ele vai olhando pra outras bandas. Se a senhora me chamar a atenção mais uma vez, vou pedir as contas, tá? É que ele é muito engraçado, gente. Ele vai gravando, mas o celular tá aqui, ele tá olhando pra outras bandas. Já lá falou. Não, olha, Dona Angélia, não me chama a atenção novamente. Não. Que eu peça as contas. Bota o senhor no pau. Só vai, leva na justiça. Só vai ter que pagar uma indenização muito cara. pro seu hélio, viu? Olha pra esse caquinho. Tá entendendo? Bora macaquinho. Tem um macaquinho, não? Tem só. Aqui tem muitos macaquinhos, pessoal. Bastante. Agorinha mesmo a gente viu vários, né? E desceram todos lá pro rio. Tem até academia ao ar livre. Academia ao ar livre. Estão precisando, hein? Pra revitalizar o esqueleto. A carcaça. A carcaça. Olha isso daqui, gente. Olha. Não, tem até o lugar que tem que colocar aqui o copo dos cachaçinhos. Aqui se refresca, hein? Cachaçê. Aqui se refresca, hein? Gente, meu Deus, olha que maravilha, né? Olha, gente, um calorzão desse. Olha lá, tá vendo, gente? Entrada exclusiva para campista. Ah, tá. Olha lá, pessoal. Outro lugar aqui, pra quem, né? O quiosque tá aí, 30 reais. E do outro lado lá, ó, é para campistas, ó. Tem uma estrutura bacana, banheiro lá. Tem quiosque também. E lá é permitido usar o quiosque, né, Dona? Lá é permitido você realmente acampar. Que ali realmente é o lugar. É. Esse lado de cá já não. É pra fazer um bate e volta, tá? E um banho debaixo de uma garça branca. Garça branca.